Dia 17 de maio, sexto domingo da Páscoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito e misericordioso do Pai, a comunhão, a força e a unção do Espírito Santo estejam no coração de todos vocês, radio-ouvintes, internautas, querido povo de Deus, chegou o momento de comungar a palavra do Senhor. É o próprio Deus que quer semear agora no meu e no seu coração a palavra dEle, que é sempre uma luz para a nossa caminhada. Hoje meditamos o Evangelho de João, do capítulo 14, dos versículos de 15 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai. Eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, me toca muito profundamente quando Jesus fala do amor. E toda vez que Ele fala do amor, Ele fala do Pai dEle. Ele fala de maneira tão profunda do amor que o Pai tem por Ele. Eu estou no meu Pai. Olha que expressão profunda. Eu estou no meu Pai. O Pai está em mim. O amor do Pai está em mim. E eu permaneço nesse amor do Pai. Depois, o próprio Jesus, continuando a falar do amor, Ele diz, Quem me ama, será amado por meu Pai. E depois, Ele próprio diz, E eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Quem me ama, será amado por meu Pai. Aqui Jesus está falando de amor, gente. Amor. Pensa no amor mais puro que existe. E aí não tem como não dizer. O amor mais puro que existe só pode ser Deus. Deus é o amor. Não um amor. Ele é o amor. Eu tenho dito sempre para as pessoas, tudo é uma questão de amor. A gente fica padre e dedica a nossa vida pela construção do reino de Deus, por amor. Você é leigo e exerce suas tarefas na comunidade por amor. Por amor a Jesus Cristo. E amando a Jesus Cristo, você é amado pelo Pai. Porque, por meio do Filho, que é Jesus, o Pai te ama também. Então, tudo é por amor. Você faz sacrifício, sim, por amor. Por amor. Por amor. Você dedica o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, faz sacrifícios pela sua família. Por amor. Por amor. É sempre por amor. Nesses tempos de pandemia, você ajuda as pessoas, se preocupa com as pessoas, se importa com as pessoas, você se cuida e cuida das pessoas. Sabe por quê? Por amor. Por amor. Por amor a Jesus Cristo. Por amor a Deus. Por amor às pessoas. Mas Jesus também diz que quem nos ajuda a viver nesse amor é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós podemos dizer, é o amor que nos move, que nos fortalece, que nos prepara para as dificuldades que sempre vêm, é Ele, é o Espírito Santo de Deus. A gente não ficou órfão com a volta de Jesus ao Pai. O Espírito Santo nos conduz, nos ilumina e nos faz, especialmente nos faz, amar as pessoas, amar a Jesus Cristo, amar a Deus do jeito que Jesus nos ensinou. Então eu peço nesse domingo que Deus continue derramando sobre todos nós o dom do Espírito Santo e que nós permaneçamos junto de Jesus, guardando os seus mandamentos imitando o seu jeito de ser. E nos momentos difíceis, nos momentos difíceis que o próprio Espírito Santo agindo em nós, que é o amor de Deus, anuncie que nós somos de Deus e somos felizes. Sofremos sim, mas não deixamos de amar e de confiar e de esperar em Deus. somos discípulos de Jesus e decidimos tornar a nossa vida o mais semelhante possível com a vida de Jesus. Custe o que custar, com a certeza absoluta que o Espírito Santo nos socorre em todos os momentos. Amém.